Vamos ropar a Jeová, com pão de Deus e pão Ei, como na terra se louca, na noite é Senhor Ei, como na terra se louca, na noite é Senhor Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Com muita alegria, irmão Assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus